De aumentar a capacidade de pulmonar Vou lançar o polvo aqui no braço dele, tá ligado? Fala comigo, mas sejam bem-vindos para mais um vídeo, rapaz Estamos começando o nosso dia maravilhoso aqui Depois do Café dos Campeões Que só quem sabe o que significa o Café dos Campeões Sabe qual que é o Café dos Campeões de verdade Agora a gente vai pro segundo café Que é o bacon, espinafre, o padrão de sempre, né rapaz? E os alvos já estão prontos Jogar por cima e dá ali Tem vídeo já ensinando isso aqui É o segundo Café dos Campeões E vamos começar esse dia maravilhoso E a rapaziada já começa curtindo, dando essa moral, né cara? E vamos para mais um vídeo sensacional no dia de hoje Vamos ver! Quando eu já estou prontos para a galera mínima Vocês podem perguntar Como é que tu pode ser tão blindado assim, cara? Como é que tu pode ter tanta resistência para frio E não ficar gripado, não acontecer nada E galera, tem uma imunidade alta Tu ser um cara blindado, um cara forte É uma luta igual um lutador Se treina, cara Se prepara para uma luta, tá ligado? Quanto mais tu treina, mais forte tu é Se treinar o suficiente, mais com os outros tu fica imbatível, tá ligado? Imbatível Cara, um exemplo para vocês Agora de manhã, depois pré-treino Tomei meu café Gostei um polivitamínico Uma coisinha de ômega 3 Fora que eu pego sol, tá? Ômega 3 é por causa do sol Uma laranja Um limão Geralmente tomar água de coco também E depois... Mojo não tomei e foquei na laranja e limão Vocês acham que tem alguma chance, velho? Um cara que nem eu, velho Pode estar 10 graus, 5 graus, 0 graus, velho De eu ficar gripado, pegar alguma coisa Tipo no máximo, mas correr na risa Porque esfriou, tá ligado? Mas é uma coisa natural, velho Eu garanto para vocês, rapaziada, que é sinistro Ninguém faz isso porque ninguém consegue ver a saúde Tu não consegue ver que tu tá com a humildade mais forte Mas é um negócio que dá resultado, cara, 100% de certeza, velho Então eu vou treinar agora, rapaziada Vamos continuar esse dia maravilhoso Talvez vá lançar Tá tudo polvo no antebraço Vocês vão ficar sabendo já Talvez você já saiba pelo título, né? Você já sabe mais do que eu, velho Eu nem sei o que vai acontecer Rapaziada, como vocês viram, lancei aquele treminho, né, velho Como sempre alto, na academia vocês não viram muito, mas Enfim, rapaziada, lancei um treininho de costas Pulei um pouquinho de córdia Vocês não viram todo treino de costas Mas começa sempre com barra Que é essencial, né, rapaziada? E agora eu vou resolver uns negócios E os B.O. A gente vai continuar esse dia maravilhoso Vendo a tatuagem Ou sei lá o que nós vamos fazer hoje Vocês já sabem o que vamos, rapaziada Deixa a curtida aí, né? Vamos de curtida, irmão Tamo junto, rapaziada E aí, rapaziada Colei aqui na... Cara, barbearia barra... Como é que é quando faz tatuagem? Qual que é o nome? Estudio Barra estúdio, barra... Mais alguma coisa? É, barbearia barra estúdio Então, rapaziada, vim ver a tatuagem aí O chefe é Odinzeira, cara O nome do maluca é Odin, velho Vocês botam a fé, cara É o sobrenome dele, né? A gente tá vindo pra lançar esse boizão aqui, ó Vou lançar esse polvão brabo Dá uma segurada aí pra ver se pega Pra rapaziada Onde é? Mais ou menos aqui, rapaziada Aqui, ó Vamos lançar o polvo aqui no braço dele, tá ligado? Vocês vão aqui Depois lançar as datas Lançar várias paradas, tá ligado? A gente tá resumindo aí E tamo desenvolvendo umas tatu massas Então, rapaziada, vamos conhecer a rapaziada aí Aqui... Teu foto é uma barbearia, minha mulher É... Cabelo... Como é que é o nome da barbearia? É o notório aqui, ó Tem tatuado aqui, ó É o notório Massa pra caralho, Kiko Que rua que é? Na rua 1926 Cara, galera Lembra que eu falei no elevado celular? Na rua 1926 É muito perto, velho Que fica entre a Brasil e a do Estado, velho E aí, cara, eu vou colar direto aqui Que eu vou fazer a tatu Mostrando pra vocês E... Vou também fazer... Provavelmente fazer as progressivas, né? Esse cabelo aqui, vocês acham que é... Acordar e tá com esse cabelo lisinho aqui De playboy, velho Isso aqui tem que fazer o alisamento, cara E aí, eu vou vim fazer também Que dê lê lê Dá uma maciada E é isso, rapaziada Vamos lançar esse polvo e ver o que acontece E... E vamos pra próxima rolê aí, rapaziada Vê o que acontece no resto do dia Vê o que vamos Boa, Ado, o negócio é o seguinte Hoje eu não gravei tanta coisa Mas eu vou falar pra vocês Um método que eu fiz agora No banho gelado Que melhorou muito Eu tava muito mau humor Muito cansado, cara E do nada Eu simplesmente tomei o banho gelado Que eu já falo pra vocês O quanto muda teu humor Muda tua disposição Mas hoje eu fiz uma coisinha Um pouquinho diferente Que é uma técnica de... De aumentar a capacidade pulmonar De absorver e ter oxigênio E isso, além de tu conseguir, por exemplo Ter o dobro de oxigênio no teu pulmão Pra tu mergulhar Ou fazer qualquer coisa Pro teu dia a dia Quando tu fizer essa técnica Tu vai fazer uma super oxigenação No teu corpo inteiro, cara Tu vai ver que tu vai se sentir bem melhor Bem mais disposto Meio que de imediato Eu não vou especificar tanto nesse vídeo O método Wim Hof Que envolve essa parte de respiração Mas eu vou só mostrar pra vocês Mais ou menos como funciona essa técnica Porque é muito fácil Tu consegue fazer de casa E eu acho que vai ser legal Mostrar pra vocês aí Como funciona É muito fácil de fazer, tá? Eu só vou mostrar pra vocês Só pra vocês verem Como é que é a técnica de mergulho Na verdade, tá, rapaziada? O método Wim Hof envolve um pouco isso Que é tu oxigenar Mas eu vou mostrar de mergulho pra vocês hoje Beleza? Vamos que vamos! Galera, eu tô sem camisa Que é justamente pra mostrar O trabalho do corpo Nesse processo, tá, rapaziada? É importante ressaltar Que principalmente O cérebro de vocês Vai ficar muito mais ativo Porque teu corpo É basicamente oxigênio, galera Tudo que tu tem no teu corpo É feito de oxigênio, né? Tudo que tu vê aí É oxigênio De ser vivo Então Vamos fazer aí Um pouquinho da técnica Pra vocês verem como que funciona Basicamente Tu vai encher o pulmão de ar E quando tiver cheio Tu vai começar a fazer isso Que eu vou fazer agora Se liga Então tu vai encher Inclusive eu tô com maus de gelação Porque eu tava fumando arguilé aqui recendo Fazendo uma cava Na carne Então vai ser bom fazer isso Agora que vai me ajudar até Pra dormir, tá, galera? Vai melhorar minha respiração Vai me ajudar até Pra dormir Então vamos lá Quando eu dou a puxada final, galera Que eu enchi o pulmão Tu começa basicamente A puxar ar com a boca Tu começa Porque tu não vai conseguir mais respirar Porque tá cheio teu pulmão Então tu tem que puxar com a boca Tu tem que literalmente Botar ar pra dentro Forçado Eu peço que você toma um pouco De cuidado, né? Toda vez não tem algum problema Tipo, de saúde De começo vai mais leve Enche e faz um pouco E para, velho Faz e depois vai aumentando Tu vai ver que Cara, na quinta vez Além de tu tá mais oxigenado Mais calmo Mais tranquilo Com a respiração Mais em dia Tu vai tá com uma capacidade De oxigenar teu pulmão Muito maior Tu vai puxar E tu vai ver que, meu Vai vir muito ar Tu vai sentir, cara É uma sensação muito louca, velho Eu gosto de fazer isso no banho gelado Inclusive Depois que tu ficar avançado No banho gelado Tu começa a fazer isso E tu não sente nem mais frio No banho gelado fazendo isso, tá ligado? Vai ser extremamente benéfico Para o teu cérebro, cara Porque o teu cérebro Se não tiver oxigenado Ele morre Então, basicamente Quanto mais oxigenado tá teu cérebro Melhor ele vai trabalhar Mais zento vai tá Mais relaxado vai tá O funcionamento dele vai tá melhor Então é um dos benefícios Que hoje eu não vou me aprofundar muito, tá, galera? Mas eu vou fazer o método Wim Hof Se vocês gostarem Deixa aqui embaixo Eu vou traduzir o método Wim Hof completo, tá? E trazer pra vocês Eu pego o método Wim Hof Não faço exatamente igual Eu pego algumas técnicas E aplico no meu dia a dia E eu espero que possa ser útil pra vocês Pegarem essas técnicas básicas de começo Pra depois a gente fazer o método completinho Eu faço com vocês Eu explico Eu traduzo 100% o método pra vocês, tá? Mas, basicamente O método trata-se de Respiração, exercícios e banho gelado Ó, banho gelada, né? No caso aqui eu já faço vários exercícios no meu dia Então, o que faltava era eu fazer essa oxigenação Que agora eu comecei a fazer Certo? No começo do meu dia Antes de dormir eu faço essa oxigenação E tu não precisa necessariamente Quando tu enche o pulmão Tu pode só de começo também Tu enche o teu pulmão Tô tudo Tu enche de novo Segura 5 segundos O Matthew Hoffman fala Você tá aqui nos 5 segundos E eu tô fazendo a mais essa parte aqui De pressurizar mais ar pulmonar E o pulmão maior que de uma pessoa normal Que é o que os mergulhadores fazem Pra aguentar 3, 4, 5 minutos embaixo da água É o treino que eu faço Mas se tu fizer isso nos 5 segundos Tu já vai ter uma super oxigenação Do teu cérebro, do teu corpo todo Porque teu corpo é oxigênio, cara Pesquisa que tu vai entender Que teu corpo é só oxigênio, basicamente E no fundo, né, cara Tipo, é a tua base, cara Que nem tu não tomar água, por exemplo 70% do teu corpo é água Só que na água tem oxigênio Então, cara Não vou entrar em méritos específicos e técnicos aqui Mas eu tô dando garantia pra vocês Dos benefícios que isso aqui dá, tá ligado? Já é comprovado Ninguém dá bola pra água Ninguém dá bola pra respiração E isso é muito importante Até mandar um salve aqui Para o William Fernando Erzshaft Ele não comentou numa foto minha do Insta Mas ele falou assim Procurei no teu canal e não achei Já gravou algum vídeo explicando Porque eu fiz na história do Instagram Então me siga no Insta Que ali eu dou umas dicas assim E você pode comentar E eu trago mais coisas pros vídeos Pra vocês, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Foi um jeito de, digamos Agregar alguma coisa nesse vídeo Que era um vídeo mais simples No dia de hoje Eu não fiz muita coisa E um beijo pra vocês aí Quem quiser participar Aí ajudar Se inscreve Faça parte da boeda aqui Curte E tamo junto, rapaziada Até o dia de amanhã Desculpa pelo dia mais light Mas pelo menos A gente ensina alguma coisa E vocês evoluem Se desenvolvem comigo, né? Pra gente ir se tornando Pessoas melhores aí Com o passar do tempo, rapaziada Tamo junto Um beijo pra vocês Até o dia de amanhã É nóis E... Deus!